Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e olha só o que eu vou gravar hoje pra vocês. A Evoke, que na última vez que nós fizemos um vídeo sobre esse carro, nós batemos quase 500 mil visualizações. Então é significado de que vocês gostam muito desse carro e por isso eu resolvi fazer mais esse vídeo pra atualizar um pouco vocês. Essa aqui é a Evoke 2016, pretona lindassa e tenho certeza que vocês vão gostar muito do preço dela. E vão ficar sabendo um pouco mais sobre o carro. E aqueles que não conhecem o carro por dentro, não conhecem configuração de motor e nunca fizeram um passeiozinho, pelo menos vão poder sentir um pouquinho como é que é essa experiência nesse vídeo aqui, tá bom? Então não esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos ao vídeo. Então tá aqui a famosa Evoke 2016 SE. Galera, confesso a vocês que esse era um dos carros dos meus sonhos quando eu vivia no Brasil ainda. Esse carro começou a ser comercializado e eu olhava, nossa, isso é uma máquina. E literalmente, eu olho ainda pra esse carro hoje em dia e vejo ainda que é um carro muito lindo, gostoso demais de dirigir. Vocês vão fazer um passeiozinho comigo daqui a pouco no teste de drive com ela. Vocês vão sentir um pouquinho na pele. Na pele não, nos olhos, né? Acho que seria mais ou menos isso. Galera, então primeiramente vamos fazer aquele walk around, que é dando aquela volta ao redor do carro. Falando de algumas coisinhas que eu posso comentar da parte exterior dela. Depois a gente vai pra interior do carro, mostrar como esse carro é por dentro, pra aqueles que ainda não conhecem. Depois a gente faz aquele teste de drive e por último a gente fala da questão do preço, tá bom, gente? Mas aqueles que gostam já de saber do preço no começo, tem pessoas que gostam disso. Então eu tenho que estar falando pra essas pessoas também. Então pros apressadinhos tá aí, R$ 34.900 é o preço dela, tá bom? Mas se você quer mais detalhes sobre esse carro, até mesmo da questão de pagamento e tudo mais, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos começando assim então, ó. Ela vem de fábrica com roda 18 nesse modelo SE, sendo pneu Pirelli Scorpion, na medida 235,60,18. Ele já é um pneu mais largo e tudo mais, pra esse inverno daqui que é bem rigoroso, é show de bola. Dá uma diferença gigante e eu sou apaixonado por esses detalhes que esse carro tem, gente. Essas curvas todas dele aqui deixam ele com uma cara mais feroz, assim. Eu acho muito top, muito top mesmo. Até hoje em dia, quando a gente vive aqui por um tempo já, a gente começa a perceber que esse carro não é tão grande. No Brasil, quando eu olhava esse carro, eu achava ele gigantesco. Só que aqui nós temos muitas opções de carros gigantescos, então eu acho que a gente acaba acostumando o cérebro da gente a ver o carro já como um tamanho médio, um tamanho legal já. A traseira dele mesmo é apaixonante, né? Fala sério. Olha só, gente. É apaixonante. Seguinte, esse vídeo aqui tá em parceria com a Senna Motors. E aí, comenta aí. Quem tá com saudade da Senna Motors? Parceiraços do canal já há um bom tempo. Pessoal, muita gente boa. Qualquer coisa, vocês podem ali na Senna Motors te falar que vieram através do canal Nossa Vida USA e vocês vão ter mais um desconto na compra do carro que você estiver precisando. Tá bom, gente? Vamos continuando aqui, dando aquela voltinha ao redor. Olha só. Se não é lindo demais. Até eu fico até meio chacoalhado, assim. Sempre gostei desse carro aqui. Olha só esse detalhe aqui. Isso aqui dá um detalhe muito top no carro que aumenta, assim, a esportividade dele. Pra mim, extremamente. Só por esse detalhezinho aqui, ó. Imaginei esse carro sem essa sainha aqui traseira. Ia ficar bonito, mas não ia ter esse charme todo, né? Olha só o carro. Top, né? Eita, carrinho bonito. Agora, olha a frente. Carão de bravo. Tem muita gente aqui nos Estados Unidos fala que esse carro é carro de mulher, mas eu não acho não, gente. Eu acho ele ainda que ele tem uma cara, assim, meio de ferozão, assim, de não mexe comigo. Vamos dando uma volta aqui ao redor dele. Mas agora, vamos dar uma olhada por dentro do carro. Tchau, tchau. Olha só que máquina. Combinação de cores perfeita. Muito lindo. Vamos aqui dentro do carro, então, trocar aquele papo e falar de alguns detalhes interiores do carro. Internos. Não interiores, internos. E aqui estou. Seguinte, galera. Vou ter que ligar o carro porque tá calor. Embora esteja um dia bem nublado, assim, ó. Tá calor pra caramba. Então, pressionei lá o freio. E agora, botãozinho de start. Tchan, tchan. Ai, arzinho condicionado. Como eu estava precisando de ti. Olha só. Range Rover. Isso aqui fala muito, né? Ó, a combinação de cores dela é nesse tom de beige com preto. Sistema de som Meridian. Qualidade de som é excelente. Quero ver se ligo aqui pra vocês. Se aprendem a ligar. Ó. Tem um gravizão legal. Eu vou baixar o volume aqui pra não dar problema de direitos autorais, né? O painel dele tá aqui. Legalzaço, olha só. Aceleraçãozinha. Já falo pra vocês da questão de motor dele também, tá bom? Aqui no volante nós temos algumas funções, até mesmo de aquecimento do volante. Isso aqui dá uma grande diferença no inverno, quando você chega no carro que tá aquele volante quase congelando, que aqui o inverno é frio de verdade. Então, no inverno, isso aqui chega a doer a mão se você não tiver um aquecimento. Aqui algumas funções de cruise control, que é o piloto automático, né? Acho que é assim que se fala. Sistema de som dele aqui, todo com touch, dizendo informações do rádio, tudo mais. Controle de sensores, que são as funções normais de limpador de para-brisa e tal. Ele tá dando aqui na média de 24 milhas por galão. Não, 24 milhas por hora é uma média de direção e a média de consumo 19.8. Provavelmente tá sendo utilizado bastante aqui na cidade. Então, isso aumentando um pouquinho o consumo dele. Que a própria fábrica, a própria montadora, que fala que é em torno de 21 a 31 milhas por galão. Certo? Lembrando que esse aqui é um motor 2.0 de 240 cavalos. Então, ele tem uma puxada bem legal. Vocês vão ver aí, quando eu fizer o teste de drive. Vocês vão sentir aqui comigo. E algo muito legal é isso aqui, ó. Eu vou desligar, peraí. Vou desligar. Olha só. Tchadã! Na hora que eu ligar, peraí, pressionei o freio. Liguei. Daí, isso aqui é da transmissão, onde você faz a troca de marcha, né? Pressionei o freio aqui, ó. Aqui, reverse, que é a ré, né? Neutro, drive e sport. Então, eu não sei usar isso direito ainda. Deu, tá aí. Esse aqui é o freio de mão dele. Puxei o freio de mão. Câmera ré. Só que falta um carro desse não ter câmera ré, né? Fala sério, né? Daí é abacalhação demais. Olha que detalhe lindo, gente. Esse ascovado aqui, dá um charmezão. Aqui é soft touch, maciozão. Soft touch aqui também. O sistema dele de ar-condicionado é ar digital. Tem que ser, né? Aqui tem mais compartimentozinho. Guarda treco. E aqui o interior dele, ó. Eu vou aqui no banco de trás pra vocês terem uma noção também de espaço, de quem está ali atrás, tá? Vamos lá, então. Antes que eu esqueça de comentar, também tem a memória pra até três motoristas aqui, ó. Você configura do jeito que ficou confortável o banco pra você. E você memoriza, por exemplo, eu sou o driver 1, motorista 1. Minha esposa configura o 2 e a terceira pessoa configura o 3. Talvez o Ricardo Ardão, né? Quem merece? Beleza. Vamos aqui atrás, então, dar uma olhada no espaço pra quem está aqui como carona. Lembrando que tem 1,72m de altura. Eu vou sentar aqui no meio. Vou sentar aqui no cantinho pra vocês primeiros terem uma noção do espaço do joelho, ó. Tchan, tchan. Então, tem um espacinho aqui nas minhas pernas. Não tô roçando minha perna lá. Tá de boa. Aquecimento dos bancos traseiros até em três níveis. Isso é bom demais. Aqui é a saídinha do ar-condicionado pra as pessoas que estão atrás. Esse aqui é o espaço aqui atrás. E essa aqui é a visão de quem senta no meio. Como eu, quando eu era pequeno, gostava de sentar no meio. E agora, olha só o detalhe aqui. Olha o tamanho do Monroof. O tamanho do tetão. Top. Top, top. Eu sou apaixonado por teto solar, gente. Isso aqui não é um teto solar. Isso aqui é um Monroof. Que é um... É um teto maior. Vamos passar ali agora pra frente e mostrar mais algum detalhezinho rápido aqui pra vocês. Iam fazer o test drive e depois a gente fala da questão do custo dele. Tchau, tchau. Abre aqui. Vamos lá. Eita, tô aqui um velho já. Acabei de sair da academia, gente. Há pouco tempo. Tô quebradaço. Hoje eu fiz um treino bem puxado. Tô moído. Já aqui na frente, olha só. Algumas coisinhas que eu posso mostrar pra vocês. Aqui eu controlei de tipo de terreno. Inclinação e tudo mais. Você faz as mudanças aqui, ó. Neve ou, por exemplo, um pasto molhado. Vamos dizer assim. Que são diferentes níveis de terreno. Tipos de terreno. Que eu não sei explicar pra vocês em detalhes como funciona essa questão. Esse aqui é uma de decline, né? Se você estiver descendo ladeira abaixo. Por exemplo, que teve uma nevezinha legal e tudo mais. Mas é legal utilizar essa função aqui. Vai ter um controle melhor. Isso aqui é o controle. Pra que ele não esteja patinando. Eu não lembro como é que é o nome dessa função aqui, gente. Às vezes eu me lembro. Às vezes eu esqueço. É normal. Quem me conhece já sabe que eu sou assim. Então, não tem bola. Isso é controle de tração. Controle de tração. Lembrei. Perfeito, gente. Então, agora vamos pra aquele test drive. A gente dá aquela aceleradinha legal nele. E já falamos do custo. Olha só que sacanagem que o Anderson ia fazer. Já esqueci de mostrar o porta-malas. Então, vamos lá. Tá aqui o controle. Apertei o botãozinho pra abrir. O porta-malas dele tem um espaço legal. Cabe tranquilo aqui. Umas três malas do tamanho grande. Tem um espacinho bom demais pra família. Aqui, ó. Tapetezinho da Range Rover. Até não está colocado lá no local. Ele tem dois tipos aqui. Tem esse aqui. Que é aquele tapete com umas pluminhas. Eu não sei o nome desse tecido aqui. Parece uma camurça. Esse tapete de borracha que faz toda a diferença aqui no inverno. Então, tá aqui pra aqueles que iam falar. Anderson, não vai mostrar o porta-malas? Tá aqui, galera. E, ah, confesso. Eu sei que vocês estavam com saudade desse formato de vídeo. Então, vamos agora pro test drive aqui. Vamos ver como é que ela se sai na questão de aceleração. Olha só. Nós estamos a 20 milhas por hora. Eu vou dar uma pisada em um, dois, três. Pisei. Eita. Então, ela é bem rápida a aceleração. Estamos a quase 70 milhas por hora. Que dá aí próximo de 140 km por hora. Mais ou menos isso. 130. Mas o carro é muito gostoso, gente. Tirei a mão do volante. Aqui era uma curva. Por isso a gente tá trocando de faixa. O carro é muito gostoso. Bem estável mesmo. Quase não dá pra escutar o barulho do motor interno. Vocês podem prestar atenção aí, ó. O barulho que vocês estão ouvindo mesmo é do ventinho do ar-condicionado. Tudo de boa aqui. O carro é bem gostoso mesmo. Vou ver aqui a troca de faixa. Passando aqui pro lado direito. Não tô gostando bastante. Ele tem espaço que o motorista fica bem confortável. A visão, o ângulo de visão aqui é bem legal. É um carro mais alto, né? Então, se você tá acostumado com um carro sedã. E você dirige uma Evoque. Assim você vai se sentir um pouco mais alto. Ou seja, você acaba se sentindo de uma forma um pouco mais segura. Sei lá, uma sensação interna que a gente tem de mais segurança. Mas enfim, o carro é topzera aqui. E nós vamos ali agora fora falar sobre o preço do carro. Quanto que custa esse carro? Quanto ficaria a parcela dele aqui nos Estados Unidos? E quanto que é a entrada, tá bom? Vamos ali fora trocar essa ideia. E agora chegou a hora mais esperada por muitos aí. Que querem saber sobre a questão do custo. E quanto fica o parcelamento de um carro como esse. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei desde o início do vídeo. 34.900 dólares é o preço dessa Evoque 2016 SE. Completaça, como vocês viram. O carro tá lindo, lindo, lindo. Quando você comprar um carro desse valor. Você tem que dar uma entrada de 30%. Se você precisar de dar uma entrada menor. Você pode ir ali na cena e conversar. Olha, eu não tenho 30%, tenho 20%. Então vocês tentam negociar com a venda. Com a revenda. Que a revenda tenta falar com o banco. Pra fazer alguma coisa diferenciada pra vocês. Mas pra esse carro é 30% de entrada. Nessa simulada que eu vou estar fazendo pra vocês. Então vamos lá. 34.900. 30% de entrada. E você vai pagar uma parcela de aproximadamente. 800 dólares por mês com juros de 11.96. Então tá legalzaço, né? Quanto que custa esse carro ano 2016 SE aí no Brasil? Quero saber de vocês, tá? E quanto ficaria mais ou menos a parcela desse carro aí no Brasil? Lembrando que não pare para fazer conversão de preço. Porque aqui você ganha em dólar. Você gasta em dólar. Então eu não tô fazendo esse vídeo pra que você compre esse carro e importe para o Brasil. Mas sim para aquelas pessoas que vivem aqui. Ou que estão vindo pra viver aqui. Passar um tempo e querem comprar um carro dos seus sonhos. Você tem como ter um carro desse. Lembrando pelo valor de 800 dólares por mês. Tá bom, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E é só aguardar que vem muita novidade aí pela frente. Aguardem que vem muita coisa mesmo. Isso eu garanto pra vocês. Valeu, até mais e tchau, tchau.